Dois são adolescentes de 17 anos e o outro é o Aleph Tiago Santos de Souza de 20 anos O trio foi levado a central de flagrantes acusado de praticar arrastões na região do bairro Acarap, zona norte de Teresina Três são acusados de assalto São acusados de fazer assalto na área do 9º Batalhão São conhecidos naquela região? Conhecidos, são todos da Santa Maria da Codipe Acabei de falar com o investigador de lá, todos são conhecidos sobre o mundo do crime lá na Santa Maria da Codipe Com eles, a polícia encontrou uma pistola de brinquedo, usada nos assaltos Os três com esse simulaco aqui, simulaco aqui de uma pistola, que eles usavam para vitimar as pessoas E foi pego esse aqui, caiu, se ralou, foi levando no hospital Os três são da região da Santa Maria da Codipe Duas motocicletas foram apreendidas Há uma semana, o Aleph tinha sido preso pelo mesmo crime Ele se defende das acusações Esse simulacro aí, estava contigo? Não, senhor Estava realizando assalto lá na região do 9º Batalhão? Simulacro não Tem alguma passagem já pela polícia? Nada para dizer não Estava roubando lá na área? Não, senhor E por que a polícia te prendeu? Não, senhor 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 Obrigado.